Bom, gente, como eu falei pra vocês, hoje a gente vai corrigir os exercícios que eu tinha pedido pra vocês fazerem, da página 36 até a 38. Então, o primeiro exercício, tá assim? Escreva as medidas dos ângulos correspondentes. Então, tinha que ir lá na figura, medir os ângulos, e aí vocês vão perceber que os ângulos correspondentes, eles têm a mesma medida, tá? Relembrando também que todo polígono que tem quatro lados, a soma dos ângulos internos é de 360 graus. Então, se a gente souber quais são os ângulos que são, que têm a mesma medida, dá pra saber o que tiver faltando, ok? Aí, então, o ângulo A mede 120 graus, ângulo B 60, ângulo C 120, ângulo D 60 graus, ângulo A' 120 graus, B' 60 graus, C' 120 graus e o D' 60 graus. O que dá pra observar, em relação a essas medidas, que aqueles ângulos que são correspondentes, eles vão ter a mesma medida, tá certo? Letra B, determine a razão entre as medidas dos lados correspondentes. Então, por exemplo, o segmento AB é o correspondente ao A' B', nessa ordem que ele tá pedindo. Então, vai ficar, você pega a sua rede, vai ter 6 centímetros. Então, 6, nem precisa, tá no desenho mesmo, ó. Então, 6 centímetros, tá pra 18 centímetros. Simplifica, porque dá pra simplificar, vai dar um terço. Depois, segmento BC, 4 centímetros, B' C', 12 centímetros. Dá pra simplificar também, vai dar um terço. Segmento CD, 6 centímetros, C' D', 18 centímetros. Então, vai dar um para três. E segmento DA, que tem 4 centímetros, D'', 12 centímetros. Simplificando, também vai ficar um terço. Próxima pergunta, o que você observa quanto a essas razões? Todas elas são proporcionais, ou seja, esses dois polígonos, eles são semelhantes. Por quê? Porque além de terem ângulos correntes, A medida dos lados, todas elas são proporcionais. Por que que são proporcionais? Como que a gente sabe se são proporcionais ou não? Através dessa razão de semelhança que a gente fez agora na letra B. A razão de semelhança é a mesma. Então, já que foi a mesma em todos os lados, eles são semelhantes. Tá certo? Próximo exercício. Lá embaixo. Identifique os pares de figuras semelhantes em cada item. Quando as figuras 1 e 2 forem semelhantes, calcule a razão de semelhança. Bom, primeiro, como é que eu vou saber se as figuras, se os polígonos são semelhantes? Primeira coisa, a gente olha o ângulo. Todos os ângulos correspondentes são congruentes? Por exemplo, ângulo A tem a mesma medida do ângulo D. Ângulo B tem a mesma medida que o ângulo E. Ângulo C tem a mesma medida que o ângulo F. Bom, então aí já é meio caminho dado, porque os ângulos todos aí são congruentes. Agora, o que eu faço para ter certeza? A gente vai fazer a razão de semelhança entre os lados. Ou seja, o segmento AB tem que corresponder ao segmento, ou tem que ser proporcional ao segmento DE. O segmento AC tem que ser proporcional ao segmento DF. E o segmento BC tem que ser proporcional ao segmento EF. Então, como vocês estão vendo aí no exercício, o que ele fez? Ele pegou todas as medidas do primeiro triângulo e depois do segundo triângulo. Então, vai ficar 4 dividido por 2, que vai ser o 2. 8 dividido por 4, que também vai dar 2. E 6 dividido por 3, que também vai dar 2. Então, aqui a gente tem certeza que eles são semelhantes. Por que a gente tem certeza? Porque além dos ângulos serem congruentes, a razão de semelhança entre as medidas dos lados, é a mesma. Todos os lados, a razão de semelhança de todos os lados foi 2. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Agora, na página 37, na letra B, são dois retângulos. Aparentemente, eles são proporcionais, eles são semelhantes. Mas não adianta achar. O achismo já, na matemática, não existe achismo. Tem que ter certeza. E como que a gente faz para ter certeza? Primeira coisa, vamos observar os ângulos. Os ângulos, todos os ângulos têm a mesma medida? Beleza. Então, eles são congruentes. Tá? A gente, então, agora vai fazer o quê? A razão de semelhança entre os lados. Tá? Base de um para a base do outro, altura de um para a altura do outro. Em que ordem? Tanto faz. No exercício, nesse exercício especificamente, a gente está pedindo do um e do dois. Então, a gente vai manter essa ordem. Do primeiro para o segundo. Então, a primeira razão vai ficar 50 para 60. Dá para simplificar? Dá. Se a gente simplificar isso, dividir isso por 10, vai obter 5 sextos. Então, a razão de semelhança da base é de 5 para 6. Bom, e a altura? A gente começou com o primeiro, então, agora a gente tem que também começar pelo primeiro retângulo. Então, vai ficar 15 para 25. Dá para simplificar por 5. Vai dar 3 quintos. Perceberam que a razão de semelhança da base e da altura foram diferentes? Então, aí é a prova que a gente precisa para dizer que são dois retângulos que não são semelhantes. Por que eles não são semelhantes? Porque para ser semelhante, ele precisa ter congruentes e também a razão de semelhança entre os seus lados tem que ser a mesma. E nesse caso aí, não foi a mesma. Tá certo? Então, não são semelhantes. Vai acontecer isso com todo o retângulo? Não. Primeiro, a gente tem que fazer a conta para ter certeza se vai ou não. Tá? Segundo exercício. Segundo exercício são dois trapézios. No enunciado, já está afirmando que esses dois trapézios são semelhantes. Só que tem um problema. Eles não estão na mesma posição. Se vocês perceberem, o ângulo que está lá no vértice N ele é congruente ao ângulo ao vértice E. Então, vocês perceberam que ele está 1, está de ponta cabeça? Então, obviamente, o ângulo P é congruente ao ângulo F. Então, o ângulo P ele também mede 75 graus. seguindo o mesmo raciocínio, o ângulo Q e o ângulo G eles têm a mesma medida. Porque ele já está falando são semelhantes. Se é semelhante, tem que ter o mesmo ângulo. Tá? Então, o ângulo Q e o ângulo G os dois medem 105 graus. Tá? Bom, e o ângulo M e o ângulo D? Quanto mede? Lembra que eu acabei de falar para vocês quando eu comecei a corrigir os exercícios? Que todo quadrilátero a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus? Então, a gente soma 105 mais 75 que já vai dar 180 180 mais 60 o que tiver faltando é o ângulo G. Conta para saber quanto de 240 quanto falta para os 360 graus. Então, o que tiver faltando é a medir esse ângulo D e também do ângulo M. Tá certo? Então, na letra A o ângulo D e o ângulo M os dois tem 120 graus o ângulo G tem 105 graus e o ângulo P 75 graus. Tá? Em seguida, determine a medida do lado DG. O lado DG é a parte de cima e qual tem algum correspondente a ele? Tem. No outro trapézio o correspondente a ele é o 14. Tá? O 10 a medida que corresponde ao 10 é o 21. Então, a gente monta uma regrinha de 3. Lado de um correspondente ao lado do outro. Então, a gente monta assim, ó. 14 está para uma letra que letra? A que você quiser, tá bom? Então, 14 está vou colocar X então, 14 está para X assim como 10 está para 21. É uma regrinha de 3. E aí, a gente resolve a regrinha de 3. Tá? Vai ficar 10 vezes X 14 vezes 21 pega esse resultado divide por 10 e vai dar o resultado 29,4. Tá bom? Lembrando mais uma vez qualquer dúvida que vocês tiverem na correção eu vou estar assim que vocês terminarem de corrigir vocês podem entrar no Skype que eu tiro a dúvida de vocês. Tá bom? Eu vou estar sempre online para vocês. Bom, terceiro exercício. Junte-se a um colega para verificar se as afirmações a seguir são corretas. Justifique sua resposta em cada item. Então, letra A. Dois retângulos são sempre semelhantes? A gente acabou de ver lá em cima que não é sempre que eles são semelhantes. Certo? quando os ângulos forem correspondentes ou seja, quando os ângulos forem congruentes e os lados proporcionais eles são semelhantes. Mas não é sempre que vai acontecer isso. Tá? Aí vocês podem estar se perguntando mas por que que não? Por que que os retângulos nunca pode ser que sejam semelhantes ou não? Porque os lados têm medidas diferentes. O polígono que será semelhante é aquele polígono em que geralmente ele é um polígono regular. Ou seja, que os lados vão ser proporcionais. Tá? Por exemplo, letra B. Todo par de triângulo é formado por figuras semelhantes? É sempre... Não. Todo par de triângulos é sempre formado por figuras semelhantes? Não. Por exemplo, triângulo retângulo vai ser semelhante a um outro se for, né? Vai ser semelhante a um outro triângulo retângulo. Triângulo equilátero vai ser semelhante a outro triângulo equilátero. E assim por diante. Tá? Então não basta ser apenas dois triângulos. Se for, por exemplo, um triângulo equilátero e um triângulo retângulo eles não são semelhantes. Tá? Letra C. Dois quadrados quaisquer são sempre semelhantes? Sim. Se tiver dúvida você vai ver aqui embaixo no exercício 4. Tá? Aí eu explico melhor lá. Letra D. Dois triângulos equiláteros são sempre semelhantes? É a mesma coisa que o quadrado. Por que eles vão ser sempre semelhantes? Porque se é um triângulo equilátero todos os lados têm a mesma medida. Se eu for dividir um número por qualquer outro a resposta as respostas vão ser sempre as mesmas. Então, por exemplo, imagina que um triângulo equilátero tenha 10 centímetros de lado. Eu tenho outro triângulo equilátero com 4 centímetros de lado. A razão de qualquer um que seja dos lados vai ser sempre a mesma. Não vai mudar. Então, por isso que dois triângulos equiláteros sempre vão ser semelhantes. A mesma coisa é o quadrado. Vou até pegar esse exemplo aqui de baixo. 5. Se eu pegar 5 dividir por 2,5 o resultado vai ser 2. Aqui essa medida aqui também é 5. Então, se eu pegar 5 dividir por 2,5 vai dar o mesmo resultado. 5 dividido por 2,5 o mesmo resultado. Então, por isso que sempre dois quadrados sempre vão ser semelhantes. Tá bom? E letra E. Todos os polígonos regulares que têm a mesma quantidade de lados são semelhantes? Sim. A gente viu agora aqui, ó. Com o quadrado que é um polígono regular todos os lados têm a mesma medida e com o triângulo equilátero também. que o triângulo equilátero ele tem todas as medidas iguais. Então, ele também é um polígono regular. Então, todo polígono regular vai ser semelhante. Tá? Exercício 4. Sabendo que os polígonos a seguir são semelhantes respondam as questões propostas. Então, o quadrado é nessa razão. razão, tá? Quadrado 1 para o quadrado 2. Então, primeira bolinha. Qual a razão de semelhança entre os quadrados? 1 Então, 2,5 para 5. Dá para simplificar? Dá. Se a gente pegar essa razão e dividir por 2,5 vai ficar 1 para 2. Tá? Qual a razão entre os seus perímetros? Bom, perímetro desse primeiro aqui 5 mais 5 10. Então, o perímetro desse daqui 10 perímetro desse daqui 20 Então, vai ficar 10 para 20. Dá para simplificar por 10. Mesma razão que a primeira bolinha. 1 para 2. Tá? Agora e a razão entre as suas áreas? Área é a multiplicação. Então, a gente vai pegar 2,5 multiplicar por 2,5 vai dar 6,25 E aqui 5 vezes 5 25 Então, vai ficar 6,25 para 25 Dá para simplificar por 6,25 Aí a razão vai ficar 1 para 4 Tá certo? Então, ó 1,5 1,5 e aqui 1,4 Tá certo? Página 30 e 8 E agora? Olha só 2 triângulos retângulos Certo? Então, já que são 2 triângulos retângulos todos os ângulos têm a mesma medida a gente vai ver se eles são proporcionais Então, primeiro Qual a razão de semelhança entre os triângulos 1 e 2? Então, vamos começar por aqui, ó Vamos começar pela altura 9 está para 3 Dá para dividir? Dá 9 dividido por 3 3 Razão da base 12 12 dividido por 4 Vai dar 3 também Agora, essa medida aqui que a gente chama ela de de hipotenusa Tá aqui, ó 15 e esse daqui é 5 Então, 15 dividido por 5 3 Então, a razão de semelhança entre o triângulo 1 e o triângulo 2 é de 3 Tá bom? Ou quem preferir de 3 para 1 Tá? Segunda bolinha Qual a razão entre os seus perímetros? Então, da mesma forma do primeiro Então, o perímetro do primeiro fica no numerador perímetro do segundo no denominador Tá? Então, aqui 15 mais 12 vai dar 27 27 mais 9 36 Segundo 9 mais 3 12 Então, vai ficar 36 para 12 Se a gente pegar o 36 dividir por 12 vai dar 3 Então, a razão de semelhança entre os dois perímetros também vai ser 3 E agora razão da área Razão da área A área em primeiro lugar é sempre base vezes altura dividido por 2 Certo? Então, vai ficar 12 vezes 9 108 108 dividido por 2 54 54 Do segundo 3 vezes 4 12 12 dividido por 2 6 Então, 54 4 para 6 Dá para simplificar? Dá 54 dividido por 6 vai dar 9 Então, a razão entre as suas áreas é de 9 Letra C Comparando as razões obtidas entre cada par de figuras o que você pode perceber? O que dá para perceber, gente é o seguinte que a razão de semelhança entre os lados e os perímetros são sempre iguais Agora, a razão da área ela é um pouco diferente mas ela tem um padrão também Tá? Lembra que aqui a razão de semelhança do perímetro dos lados é 3? A razão da área foi para 9 Ou seja triplicou Lá no outro que era era o quadrado a razão de semelhança dos lados e do perímetro era meio e a razão da sua área 1 quarto Perceberam? O que que aconteceu? Bom Próximo exercício Exercício 5 Dados os hexágonos regulares H1 e H2 o perímetro de H1 é 36 centímetros e a razão de semelhança entre H1 e H2 é 3 para 4 Bom o que que significa esse 3 para 4? É como se fosse assim gente se o H1 a medida do lado fosse de 3 centímetros a medida do lado do H2 seria 4 não é essa a medida tá é só pra vocês saberem o que o significado dessa expressão tá ela simplificada a medida desses dois lados aí simplificados é 3 quartos tá bom aí ele diz o seguinte o perímetro do H1 é de 36 centímetros então na letra A determine a medida do perímetro do H2 então de novo a gente vai montar uma regrinha de 3 como? é tá na mesma ordem ó tá vendo? H1 pra H2 então o que que a gente vai fazer? perímetro do primeiro está para perímetro do segundo assim como 3 está para 4 então vai tá vai ficar 36 não vou usar X nem Y porque já tem X e Y aqui tá 36 está para W assim como 3 está para 4 montou a regrinha de 3 vocês vão descobrir o valor do W que nesse caso vai ser igual a 48 centímetros tá tá e como descobrir agora essas duas medidas X e Y ele tá falando que é um polígono regular polígono regular tem todos os lados com a mesma medida então se todos esses lados aqui ó tem 36 centímetros eu pego 36 divido por 6 que vai dar 6 centímetros então o X é igual a 36 centímetros e o Y se você fez certinho a conta no A a tua resposta vai ser 48 centímetros então a mesma coisa pega esses 48 e divide para os 6 lados então 48 dividido por 6 vai dar opa andei demais vai dar o 7 8 eita a página não dou vou ter que voltar mesmo então aqui ó se o perímetro é 36 centímetros perímetro é a soma de todos esses lados aqui então se é 36 vamos pegar o 36 dividir por 6 36 dividido por 6 vai dar 6 então o valor dessa letra X aqui é 6 centímetros e o Y bom o Y o perímetro do H2 deu 48 então a gente pega o 48 divide também por 6 por quê? porque é um hexágono tem 6 lados então 48 dividido por 6 vai dar 8 então o Y é igual a 8 tá bom? e o último exercício um retângulo ABCD de 120 centímetros de perímetro é semelhante a esse outro retângulo aqui calcule as medidas dos lados do retângulo ABCD então primeira coisa desenhe aqui do lado um retângulo ABCD esse retângulo ABCD vai ter 120 centímetros de perímetro eu consigo saber o perímetro desse? consigo ó eu tenho todas as medidas do lado a gente sabe se aqui é 15 aqui também é 15 se aqui é 10 aqui também é 10 então 15 30 40 50 então o perímetro deste retângulo é de 50 centímetros bom então eu fiz aqui um esboço pra vocês entenderem daquele eu fiz aqui um esboço do exercício então eu desenhei um outro retângulo onde eu coloquei nomeei os lados como X e Y e o outro 10 centímetros e 15 centímetros então no enunciado ele estava falando já que o perímetro primeiro perímetro de 120 centímetros perímetro 2 somando dá 50 centímetros então se a gente for fazer a razão de semelhança entre os perímetros do primeiro para o segundo vai ficar 120 para 50 que dá para simplificar dá para simplificar por 10 vai ficar 12 para 5 então já que a gente tem essa razão do X e do Y como? utilizando essa razão 12 está para 5 lembra que eu comecei do primeiro? então para determinar o lado também a gente começa do primeiro então vai ficar 12 está para 5 assim como Y está para 15 é uma regrinha de 3 então pega o 5 multiplica por Y e o 12 multiplica por 15 12 vezes 15 180 e aí divide por 5 180 dividido por 5 36 então essa medida Y é de 36 centímetros a mesma coisa a gente vai fazer com o valor da letra X usa a mesma razão 12 está para 5 só que agora a gente não vai achar o Y vamos achar o X então 12 está para 5 assim como o X está para o 10 monta a regrinha de 3 a gente vai fazer 12 vezes 10 e X vezes 5 vai ficar 5X igual a 120 pega esse 120 divide por 5 X é igual a 20 centímetros está certo galerinha qualquer dúvida é só me perguntar a gente continua na próxima aula beijos e aí o